Qual é o verdadeiro nome de Barreirito? O verdadeiro nome de Barreirito, que sou eu, é o senhor Neves Borges. E de Creone? Floriovaldo Alves Ferreira. Floriovaldo Alves Ferreira. É uma gabinha Carlos Alberto Ribeiro. No lugar longe, bem longe, lá no alto da colina, onde vejo a imensidão e as belezas que fascinam. Ali eu quero morar, juntinho com minha flor, ali quero construir nosso castelo de amor. Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte, fazendo racha no céu, fazendo clarão nos montes. Aquecendo toda a terra, bebendo orvalho das flores, quero brindar com carinho, Nosso cartelo de amor.